Outra frutinha que se deu bem aqui no quintal, no terreno, é o araçá. Araçá, para quem não conhece, ela é uma goiabinha pequena, tamanho de uma jabuticaba, e é bom porque ela não entra tanto bicho, ou quase não entra bicho, igual uma goiaba comum, então ela não dá trabalho, você planta, ela é bem resistente, praticamente não dá doença nenhuma, e o bom é que não dá bicho, ou se tem é muito pouco, a maioria da goiabinha salva, ele tem assim um gostinho exatamente da goiaba, um saborzinho muito bom, eu vou mostrar aqui que ela está começando a florar, e também a questão da altura, esse dia ela pegou bastante chuva e cresceu muito, então todas as frutas, inclusive o araçá, se você deixar crescer à vontade, pegar as frutinhas é difícil, então assim no quintal principalmente, num terreno que você está mexendo no dia a dia, curtindo a fruta, é melhor sempre deixar assim no alcance da mão, é o que eu vou fazer agora. não sei se dá para reparar, mas o pé de araçá eu abaixei ele, assim fica fácil colher esse frutinho, pronto e esse, pronto e esse aqui também, aqueles tendões mais altos que estavam subindo, a gente elimina, para facilitar mexer, logo logo vai ter frutinho maduro, eu vou mostrar como é que é. Esse é o pé de araçá, que outro dia eu dei uma podada nele, e as flores agora estão saindo, justamente nos galhos que eu queria que saíssem, fica nessas partes mais baixas assim, bastante florzinha, são dois pés né, e no outro, esse aqui, os frutos estão mais adiantados, então está aqui, bastante frutinho verde, no outro está com flor, esse só está com frutinho só, olha quantos frutos verdes, que eu vou fazer agora, então está aqui, muito bom, então está aqui, muito bom, então está aqui, muito bom, então está aqui, muito bom,